Em meio aos problemas de arrecadação, um dos assuntos que voltou a circular esta semana em Brasília foi a legalização dos chamados jogos de azar. O tema foi levantado em uma reunião entre governadores e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. A articulação já tem aval do presidente do Senado, Eunício Oliveira. Maia declarou ser favorável à liberação dos jogos. O deputado, no entanto, disse que essa discussão deve ser adiada. A prioridade agora, segundo ele, é a reforma da Previdência, assunto que nós já tratamos aqui no primeiro bloco. Eunício e os governadores defendem que os impostos arrecadados com os jogos sejam destinados a um fundo de segurança pública ainda ser criado. O Andréas, eu vou começar esse tema com você. O que você acha dessa tentativa de legalizar os jogos associando aí a ideia de segurança pública? Vai lá. Esse é um dos episódios, um dos oportunismos mais cretinos da história desse país cretino. É inacreditável isso. Eu sou contra, evidentemente, a legalização de jogo no Brasil. O que equivaleria a facilitar a vida do bandido. Porque o jogo está hoje, na ilegalidade, sob o controle do bandido. Vocês acham que algum empresário sério se disporia, uma vez legalizado, a concorrer com o bandido, com o crime organizado, com a máfia? Para quê? Para morrer? Eu vou dar o exemplo aqui do Rio de Janeiro, do Carnaval das Escolas de Samba. Sob pressão da sociedade, a prefeitura, há alguns anos, resolveu abrir licitação para a exploração comercial, um negócio vantajoso, milionário, para a exploração e organização do Carnaval das Escolas de Samba na Sapucaí. O maior espetáculo do mundo, não é isso? Abriu para a iniciativa privada e ninguém apresentou proposta diante do edital. Um edital vantajoso para quem quisesse concorrer. Só os bicheiros, só a Liesa, a Liga Independente das Escolas de Samba, apresentou. Quem vai querer concorrer com esses caras? Ah, mas nos Estados Unidos o jogo é legalizado. Sim, ele é legalizado em alguns estados e como Hollywood mostra muito bem, tapa-se o olho, a corrupção desenfreada, também é controlado pela máfia, pelo crime organizado, sim senhor, nos Estados Unidos. Jogo é coisa de bandido. E aí, Patrick Santos, entra a coisa da segurança pública, né? Olha que loucura. Então, estão dizendo, vamos legalizar o jogo para que parte do lucro dos criminosos legalizados, né? Lavando o dinheiro a dar com pau, que parte desse dinheiro financia a segurança pública que deverá combater os bandidos que exploram o jogo. Não é sensacional? Parabéns, ó, parabéns aí, Rodrigo Maia, Onísio, sabem tudo. Vera. É, é um lobby muito forte, porque além do apoio dessas parcelas do Congresso, tem apoio dos governadores, que se beneficiariam com esse repasse de parte do que é arrecadado, como forma de melhorar a situação de caixa que é deplorável. O Estado do Rio é um dos principais interessados nesse lobby. Não é de hoje, desde o Sérgio Cabral, eles já vinham nisso. O Eduardo Cunha participava, não é à toa, a gente vê onde o pessoal tá, né? O pessoal que participava do lobby a favor da legalização do jogo. A Loterje, a Loteria do Rio de Janeiro, é um dos principais polos desse lobby, interessadíssimo nessa legalização, etc. É que pensam ali em reviver os tempos do Cassino da Urca, que houve algum glamour e tal, mas na verdade é isso que o André Asa falou. Trata-se de um jeito de travesti, de projeto bom para os estados, algo que só interessa, no fim das contas, ao crime organizado. O que você pensa a respeito, Marcelo Madureira? Lembrei da criação da CPMF, na época do saudoso doutor Jadívi Jateni, né? Que caiu nessa história, quando ele era ministro da Saúde, que ia se criar a CPMF, que era pra poder criar um fundo pra resolver o problema da saúde no Brasil. A CPMF veio, ficou, foi embora e a saúde do Brasil não se resolveu nada, continuou do jeito que a gente conhece. Eu, a princípio, não sou contrário à legalização do jogo, mas eu concordo com os meus pares que tem que se tomar muito cuidado, porque normalmente esse tipo de atividade acaba na mão da bandidagem. Até por a facilidade que isso tem de se lavar dinheiro, o jogo é um dos instrumentos melhores que se tem pra lavar de dinheiro. Tanto que nos Estados Unidos, a maior parte dos cassinos não é só controlado pela máfia, como é controlado pela máfia e dentro de reservas indígenas. As reservas indígenas lá têm uma grande autonomia, acho que aqui no Brasil também deve ser a mesma coisa, né, André? Quer dizer, aqui não tem jogo, mas as reservas voltam de grande autonomia política administrativa. Então lá eles usam as reservas indígenas pra fazer cassino, né, em coluio com os caciques lá, que ficam ricos enquanto os índios ficam pobres e bêbados, e a máfia toma conta do jogo. Então eu acho que essa agenda, e o mais importante, essa agenda não se coloca hoje no Brasil. Ela não sei, ela vai resolver, vai fazer uma meia-sola aí nas contas públicas de alguns estados, que poderiam, mas isso não vai resolver o problema do Brasil. A gente meio que tem que discutir que é sério, tipo a reforma da Previdência. É com esse tempo que o Congresso tem que gastar.